A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima A primeira lágrima O seu poder é assim Sou um boi ruim Aquele que o seu amor Por isso chegou ao fim Só o teu amor eu fui Compreender a minha vida Não vive na noite De você minha querida Quando você exoriu Pra mim disser Deus A primeira lágrima Caiu nos olhos meus Fica muito feio Vou apaixonar Acho que tudo é sério E não suportar Sua ausência aqui é caráquia A primeira lágrima Compreender a minha vida E não suportar O meu amor eu fui Por isso chegou ao fim Porque eu fui uma vida E não suportar O meu amor eu fui Compreender a minha vida Amém. 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 Tá, tá, tá. 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 Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. 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 Tá, tá, tá. Tá, tá, tá.